O que é isso aí, meu? Olha, meu Deus! Vou! Vou! Fazer meu caute, meu Deus! Olha, vai até ali! O que é isso aí, meu? Olha, meu Deus! O que é isso aí, meu? Olha, meu Deus! Vou! Vou! Fazer meu caute, meu Deus! A gente vai até a 30 galas